Um abraço, hein? Duas tentativas de homicídio foram registradas neste domingo em Itabuna. Informações com o repórter Carlos Barbosa. Balança aqui na 3. Domingo de violência em Itabuna, duas tentativas de homicídios foram registradas em bairros diferentes. A primeira vítima, este rapaz que aparece aí nas imagens, é o Givaldo Francisco da Glória, de 49 anos. Ele teria sido baleado por volta de 6 da manhã no bairro Fonseca. O outro é o Joabson Nascimento de Jesus, de 27 anos, baleado quando, segundo informações, iria visitar a namorada no novo Lomanto. Vamos conversar com a delegada Maria das Graças Valadares, que é a plantonista do CILC. A delegada, a senhora esteve já fazendo as primeiras avaricuações com relação a essas duas tentativas de homicídio. Foi. A primeira tentativa foi no Fonseca. A pessoa não tem nenhuma passagem na polícia. É um cidadão de bem e fizemos a investigação para eliminar e até agora não se tem notícia de quem seja o autor do crime. Delegada, o que parece, o estado dele é grave, né? É. Esse porque recebeu um tiro na cabeça e está correndo risco de morte. Agora, delegada, já a situação do Joabson lá no novo Lomanto? Não. O Joabson tudo indica que seja ainda a disputa de raios. Ele já esteve preso e, inclusive, ele foi no raio do adversário dele, mas ele está uma pessoa que está querendo sair do crime, mas os bandidos não deixam. Toda vez que ele procura fazer uma atividade ilícita, eles vão atrás para poder tentar matá-lo. Aí, claro, as primeiras investigações. A senhora agora passa à delegacia de homicídios? Passa. Inclusive, esse nós já sabemos quem é um dos autores, porque foram cinco elementos. Tudo será passado para o delegado titular da homicídios, que continuará com a investigação. As imagens são de Raimundo Messias e Carlos Barbosa para o Balanço Geral.